Temos aqui a nossa mesa de Rosh Hashanah. Temos frutos que são símbolos maravilhosos em Israel. Temos aqui massagem do nosso Quintana. Pera do nosso Quintana. Esta aqui é a jornada de a primeira da nossa árvore. Ela é para servir ao eterno. Nós vamos comer ela com mel. Temos as uvas. As uvas significam o sangue da aliança. Temos aqui as amêndoas. Porque as amêndoas são o primeiro fruto que floresce em Israel. Temos as támaras. As etonas. Temos o nosso espigre do nosso figueiro. E temos a decoração da mesa que é bem muito bonita. Com as folhas da bideia. Temos as flores do Quintana. E temos a halá, rodondo. Ela significa o ciclo da vida. Temos a bandeira de Israel. Sempre na nossa mesa das festas de todos os Shabbat. E temos o castiçal. Que significa os sete espíritos do Senhor. E temos o copo de vinho, que é o Kiddush, para a santificação do dia. A taça. Temos a taça para santificar o dia. E temos a taça que já está sempre na nossa mesa. E... E...